Depois que protestos sem precedentes no Brasil roubaram a cena em plena Copa das Confederações, pode ter chegado a hora de a competição voltar para o centro das atenções. A seleção brasileira vai enfrentar o Uruguai pelas semifinais do torneio na quarta-feira em Belo Horizonte. Um dia depois, a equipe italiana joga com a Espanha, campeã do mundo em Fortaleza. Com três vitórias nas três partidas disputadas contra o Japão, o México e a Itália, o time de Felipão parece cada vez mais entrosado. Nossa equipe está evoluindo bastante, estamos conseguindo fazer o que o treinador pede para a gente. Estamos evoluindo bastante na marcação, na compactação do time e isso tem sido nosso diferencial. Ainda assim, jogar contra o Uruguai é sempre um desafio para o Brasil. Até porque a Celeste vai entrar em campo confiante após a goleada de 8 a 0 sobre o Tahiti. Do outro lado, a Fúria, que venceu a Nigéria por 3 a 0 domingo, está determinada a levar mais um título para juntar ao da Copa do Mundo e da Liga dos Campeões da Europa. Acho que a vitória nos últimos três jogos, mesmo com mais dificuldade por causa da umidade e do calor, trouxe um sentimento bom, sensações positivas. Agora temos de focar na semifinal. Nada mais prudente. Apesar de não estar em sua melhor fase, a adversária Itália não vê a hora de se vingar da derrota humilhante por 4 a 0 para a Espanha ano passado na final da Eurocopa. Obrigada. Obrigado.